E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joelzinho aqui. Wellington aqui. Galera, a gente veio reagir um vídeo que saiu hoje lá do canal do Kamaitashi. E o título é Assalto, Assalto ao Banco, produção Marcos Maia. Falaram que esse vídeo tá top. Tá muito top, cara. Tá parecendo um filme, um rapinho ansioso. Tipo, a música é grande, 5 minutos e 27, então provavelmente, cara, Kamaitashi não erra. Ele sempre manda, ele escreve muito, então vamos lá, né? Olha aí, link do vídeo original na descrição, hein? Se você não viu, corre lá. Bendito dinheiro que planta mais drogas e armas e carros e minas safadas e falsos amigos. Retornem pra mim, porque disso eu preciso. É um assalto, eu deito no chão, com as mãos pra trás, ninguém vai morrer. Enfiemos em paz, sou como você, já já a gente sai. Jeffrey, conta o Money e joga na mala que eu dou cobertura. Jeffrey, calma, tu tá agressivo, coloca suas luvas. Jeffrey, solta a arma e solta o refém, seu filho da puta. Jeffrey, queime no inferno com sua loucura. Um, um alarme dispara, e quem disparou o alarme morra e cont Half-RAija no cara. Um, um alarme dispara, aquele barulho que faz via túante e essas luzes acabam com a graça. Que legal Tocam, tocam, tocam as sirenes Sai pra fora e se rende Vai se fuder seu babaca demente Disse Cid sobre a gente, James Vocês vão morrer, será que não entendem? Disse a merda do corrupto Frank Se tivesse chance, tu tava com a gente Disse Cid sobre a gente, Frank Então eu corri e corri E quando escutava Oh, que lindo, cara Tipo, essa voz Atire e correr E tenta não cair É uma merda e dá, mas com tatá Tchararará Eu achei uma saída aqui Disse Antony Antes de parte pra outra vida Vivendo, não quero morrer aqui Morre Patrick Com balas em sua barriga Merda, Cid Temos que sair Antes que vêm mais polícias E lote a saída Disse Tim Antes de partir Libera o refém Trazer mais gente Não precisa Foda-se Somos eis agora Disse Tim Se de limpe o caminho Que eu ligo Para o vidro Virem par Seus malditos Disse Cid Seus pedaços De merda Eu te expulgo Eu tô Cid Olha lá Cara, que animação Top, né, cara? Obrigado a mais é nada Na construção Comandante, tão na mira Vou tentar o dedo Nesse desgraçado Das suas ordens Tão na mira Vou fazer com que eles conheçam O diabo De suspense Que é da polícia Em um helicóptero Atirando pra baixo Então Fernandes O comandante De sentar o dedo Nesse espelaçaco Que acerta a bala Na roda do carro Dove dinheiro Pro fundo do ralo Então o carro Desgovernado Cai da ponte Pra água lá embaixo Poxa, você que é musiqueta Tá ligado? Da ponte Pra água lá embaixo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Estávamos Caindo Pra morte Por causa do Vito Aquele Pedra Pedaço de bosta Que boia em teu próprio Vito liga, cadê meu nome? Já era pra tá aqui faz um tempo Vito vários de nós morreram Mas Vito não liga, ele quer dinheiro Vito liga, arranja em meu nome Seu incompetente, lixo de rua Se te diz, lixo de rua Tomou as suas vidas Filho da puta Acabou, acabou Monetizou, será? Será se monetizou? Muito bom, essa foi uma das melhores Acho que junto com o Dragão Ele falou assim, a última música Eu não vou poupar, esforço Ele veio com tudo mesmo Construção da música muito bem feita Instrumental, muito bem feita Instrumental, tipo, às vezes eu ficava perdido O som das sirenes, das balas Às vezes eu ficava perdido ali Às vezes no instrumental Vendo a construção do instrumental Porque eu esqueci um pouco de ver a letra Tipo, prestando atenção em guitarra Bateria e tal, tá ligado? Muito da hora Nessa parte que o carro bate ali, né? E cai A música foi subindo Eu pensei que ela ia ter aquele boom Tá ligado? Mas não, ela desceu Cara, muito da hora Interessante Porque a Maitachi canta muito bem Eu sou muito fã dele Tipo, ele brinca com as palavras O cara lembrou sim um pouco A construção de, tipo Faroeste Isso, os caras falaram, exatamente Ele tem esse dom, né? Tipo, de fazer uma música E uma história Isso é muito interessante A animação também, cara Muito da hora Perfeito A edição Não vi quem fez a animação Mas Parabéns, cara Essa aí é outra Pior Aí, tipo Quando tava Batendo o bumbum lá na bateria Tipo, as balas, tá ligado? Então a edição Ficou muito show, cara Muito show mesmo Produção de áudio Marcos Má Instrumental Igor Contando a história legal, né, cara? Tipo, essa parada dos personagens Tá ligado? Eles, tipo O Mar Como é o nome? O Marcos Isso Acho que é Igor aqui Não sei Muito legal Tinha uns, vamos lá Animação É É, esse aí mesmo Snow? Não Não Show Enfim, cara Cara, muito da hora, cara Muito legal Parabéns, Camai Camai canta muito Camai Camai canta muito Cara Do nada Do nada Veio uma Veio um drive, assim Do nada Muito massa Na voz dele Ele sabe, tipo Incorporar o personagem Tá ligado? Da raiva do momento Tá ligado? Seu Vitor maldito Cara, que Vitor vagabundo, né? Da hora demais a música E é isso, galera O vídeo de hoje Chegando ao final Se você curte nossas reações Se inscreve Deixa um like, beleza? A gente vai esperar aqui Um próximo vídeo E até lá